Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei uma ilusão muito legal utilizando as mãos Que é uma das ilusões que eu mais gosto de fazer Esse é aquele tipo de mágica que é certeza absoluta que o seu espectador vai pedir para que você repita E é aquele tipo de mágica que você não pode repetir Por quê? Porque o seu espectador já vai ter visto o que você fez Já vai saber o que vai acontecer na mágica Então ele vai querer visualizar novamente para tentar descobrir como que aquilo foi feito Então eu recomendo que você faça essa mágica apenas uma vez E como eu disse, essa é uma mágica que você só vai utilizar as mãos, certo? Então você pode fazer a qualquer momento Mas antes de fazer a mágica, eu tenho uma pergunta para você Qual é o máximo que você consegue esticar o seu dedão? Mais ou menos assim? Porque os mágicos, depois de estalar um pouco para não doer Ele consegue esticar o dedo dessa forma aqui Segura e faz isso daqui Dói um pouquinho, mas se você fazer bastante vezes você acaba se acostumando Como vocês viram, é uma mágica bem simples, bem fácil Se você voltar ao vídeo ou se você já tem um olho treinado Você já consegue deduzir como ela foi feita Pois é aquele estilo de mágica que você repetindo Você consegue ter uma noção de como foi feita Como por exemplo aquela mágica que você tira o dedo dessa forma aqui E coloca ele novamente Uma mágica clássica que já está manjada e você consegue deduzir apenas olhando Vocês viram que quando eu tiro o dedo ele continua vivo Parece que ele fica se mexendo, esse dedo é meio estranho Sei lá o que acontece com ele A única coisa que você vai precisar fazer é utilizar as suas duas mãos Para dar a ilusão que o seu dedo está sendo esticado E para fazer isso é bem simples Você vai fazer um joinha para o seu espectador De frente e não de lado Você vai fazer o joinha de frente E vai vir com o seu dente e morder a ponta do seu dedão Como se você estivesse querendo esticar o seu dedão de fato Utilizando o seu dente Mais ou menos assim, ó Certo? Só que no momento em que você fizer isso Você vai vir com a sua mão oposta E com seus quatro dedos você vai tampar a face toda do seu dedão Você vai tampar ele por completo Por quê? Porque agora você vai estar assim Vai tampar com seus quatro dedos E vai mudar de posição o seu dente Então se o seu dente estava nesse dedão aqui Vai passar para esse outro dedão aqui Fazendo isso daqui, ó Certo? Vendo de lado fica mais ou menos assim, ó Dedão do joinha, certo? Vai morder, vai tampar E vai trocar de posição E vai voltar para o mesmo lugar, certo? Então a única coisa que você precisa fazer É mostrar o joinha Tampar o seu dedão com os quatro dedos E vai vir com o seu dedão oposto E vai fazer um movimento Como se fosse este dedão aqui Então você vai fazer simplesmente isso daqui, ó Tampou e vai vir com o seu dedão oposto na face Uma dica que eu dou a vocês É para que vocês não estiquem muito o dedão Porque você fazendo isso A pessoa vai conseguir ver essa curva aqui E ela vai deduzir que é o dedão da outra mão Então eu recomendo que você estique apenas a pontinha Faça mais ou menos assim Deixe o seu dedão um pouco encolhido Para que ela não consiga o dedão logo de cara Que é o dedão da outra mão Então na prática é mais ou menos assim Você vai fazer o joinha para o seu espectador Vai morder a ponta Vai tampar Depois você vai vir com o seu dedão oposto E vai transferir o seu dente para esse dedo aqui Então você vai fazer isso aqui, ó Isso aqui Transferiu Certo? E depois você vai voltar para o mesmo lugar E vai voltar com o dente para onde você começou Certo? E assim você finaliza a mágica do dedo que estica Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar no gostei para não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo Até aqui e até a próxima Tchau